Dá mais uma passada nessa declaração do Pepa, né? Da questão da, eu imagino a expectativa de um Mineirão lotado na quarta-feira contra um adversário que, independentemente do que aconteça hoje, é um adversário muito qualificado, o Fluminense é um time máximo. É o time do momento, né? O time do momento, muito bem treinado e tal. E ele, de fato, vai conhecer um espetáculo, né, Alê? Você já viu o Mineirão lotado desde a sua chegada aqui e você sabe muito bem o que é isso. E quando, quando, quando pinta essa, essa sinergia da torcida com o time bem treinado, bem ajustado, você pergunta o torcedor, ele sabe o Cruzeiro, como a gente diz, do 1 a 11, com raras exceções, com raras mudanças. E aí, de quebra, o Pepa me... Falar que faz o arroz com feijão, eu acho até covardia. Ah, não é. É um trabalho desgraçado pra formatar um time desse. Mas faz um trabalho sem muita invenção e olha o resultado. Primeiro, com relação ao Mineirão, foi, assim, impactante pra mim quando cheguei aqui na Rádio Tatiaia, né, no comentarismo esportivo e o Cabuloso tava deitando e rolando na Série B, o Mineirão lotado. E aquela energia, atmosfera do torcedor é realmente muito impactante e o Pepa vai sentir isso. O Pepa falou, inclusive, quando foi perguntado do Wesley, do Bilu e tal, ele falou que o elenco dele é muito bom e tem várias opções. Quer dizer, isso aí, internamente, você ganha muitos pontos com o jogador porque você não vai lá falar, ó, meu elenco não tem ninguém, queria estar o jogador, não veio. Não, meu elenco é muito bom, eu tô muito satisfeito, tem várias opções e vamos seguir. Então, isso aí ele já ganha os jogadores mais uma vez, né, e ele tá realmente em lua de mel com a torcida e com o seu elenco e eu acho que tem tudo pra atingir ainda objetivos maiores. Não tô aqui querendo iludir ninguém, mas o Cruzeiro fazendo esse jogo dedicado como é, respeitando o melhor momento do jogador, respeitando a característica dos jogadores, eu acho que pode dar trabalho aí pra muita gente, inclusive pro Fluminense na quarta-feira. É, nós falávamos sobre a questão das dez primeiras rodadas, o quanto elas seriam de fundamental importância para as pretensões do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro tem o Fluminense, então, na quarta-feira, depois ele permanece jogando aqui contra o América e depois, na sequência, ele joga de novo, recebe o Cuiabá. Aí ele sai pra fazer o Flamengo. É, tem a Copa do Brasil, tem o Grêmio. Tem a Copa do Brasil, né? Então, assim, pelo Campeonato Brasileiro, ele tem o América, que é um clássico, mas convenhamos, né, claro que entre Fluminense e Flamengo, ele vai ter o América e o Cuiabá. Então, assim, se ele consegue um bom resultado contra o Fluminense, ele continua mais duas em casa depois, Alê, porque eu tenho que considerar o América, ele vai jogar aqui. É, não tem viagem. Ou seja, não tem viagem e não tem nenhum aspecto que é diferente pro Cruzeiro. E olha essa mudança, o HG, e aí você tocou num ponto que, pra mim, é... Ponto HG. HG da notícia. É, a gente, outro dia, tava fazendo a semifinal do Campeonato Mineiro, América e Cruzeiro, e todo mundo apontou como foi o América favorito. Não teve confronto. O América ganhou os dois jogos. Tem muita dificuldade. Hoje, hoje, passou o que isso aí? Um mês e pouquinho. Um mês, um mês e pouquinho. O Cruzeiro é favorito contra o América. Como as coisas mudam, hein? É, rapaz. Que o bom trabalho do Pepa não tá causando, hein? Por que que eu tô trazendo essa fala específica aqui do Everton Guimarães, do Everton Guimarães e do Alei Oliveira? Porque a gente, hoje, hoje nós estamos nos deparando com muitos posicionamentos que vai de encontro com aquilo que eu acredito ser futebol. Porque o Cruzeiro, até iniciar o Campeonato Brasileiro, até contra o Corinthians, né, já no início, assim como aconteceu na temporada passada, o Cruzeiro iniciando contra o Bahia, perdendo por 2x0, contra o Corinthians, perdemos por 2x0 praticamente, né? Finalzinho, faltando poucos minutos pra acabar. O Lucas Oliveira acabou fazendo um gol de cabeça. Porém, isso não diminuiu as críticas que já vinham acontecendo em cima dos jogadores, porque ali o atacante não tinha condições de vestir a camisa, o meia não tinha, os volantes não tinham, as laterais ainda eram incógnitas, os zagueiros não prestavam, ou seja, de uma forma resumida, o time do Cruzeiro era bagre. E eu trouxe essa fala do Everton Guimarães, porque ele sempre, gostando ou não, atleticano ou não, cruzeirense ou não, não sei pra qual time que ele torce. Ele sempre teve um equilíbrio pra falar sobre esse time do Cruzeiro. E isso, poxa, eu não tô aqui rasgando seda pra o Everton Guimarães, porque eu não preciso disso, eu não preciso rasgar seda pra comentarista nenhum. Muito pelo contrário, eu trago sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito aqui, a minha visão, a minha análise sobre a partida e sobre o contexto que envolve o Cruzeiro. Ele sempre trouxe uma colocação mais consciente, mais pé no chão, entendendo o processo, e até mesmo eu já ouvi pedindo paciência pro torcedor do Cruzeiro. E com a Lê Oliveira também não é diferente, porque ele não tem tanto conhecimento do futebol nacional. Acompanhando hoje, depois do jogo do Cruzeiro, depois do jogo do Cruzeiro, lá na ESPN, alguns jornalistas também começando a se curvar diante do que estão vendo. E eu vejo algumas colocações que têm me chamado muita atenção. E eu fico pasmo, eu fico... Porque os nossos jogadores todos, até o momento, eles eram taxados de bagre. E, poxa, se são bagre, eles continuam sendo bagres, correto? Só que não, o que a gente vem vendo nesses últimos instantes é que os nossos jogadores subiram de nível, mas como? É impossível. Porque aí se torna incoerência dentro daquilo que eu acredito ser o jogo. é impossível um jogador que não tem qualidade passar a ter qualidade. Esses jogadores que estão aqui vestindo a camisa do Cruzeiro, todos nós já os conhecíamos de algum time em algum momento. Ramiro. Poxa, ah, o Ramiro subiu, não, o Ramiro não subiu de nível, não. Ele era um bagre, perna curta, não conseguia correr. Ramiro está se tornando o principal volante do Cruzeiro. Matheus Vital, refugio do Corinthians. Poxa, todo mundo já sabia que o Vital tinha qualidade? Todo mundo sabia disso. É o principal articulador. O Richard, quando foi contratado, poxa, eu não quero esse cara aqui. Esse cara não tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Gente, tem. E nós insistimos, insistimos nisso aqui. Porque nós acreditávamos que esses jogadores aí poderiam mostrar alguma coisa. o problema do Cruzeiro lá atrás, quando faltou leitura de muitos dos nossos comentaristas, e quando eu digo nossos comentaristas, eu estou generalizando. Esses comentaristas, os nossos comentaristas, que nós acompanhamos, porque o futebol é colocado na mídia através deles, através de nós, porque hoje, graças a Deus, também sou um comentarista esportivo. Quando a gente parava para poder observar, a gente via eles simplesmente não encontrando o... o erro. Onde é que está o erro? O erro era tático. E se o erro é tático, a culpa é do técnico. E quando eu digo isso, eu estou desmerecendo, diminuindo o trabalho do Paulo Pessolano? Não. O Paulo Pessolano é um baita de um treinador, um excelente treinador, mas que não já estava mais com a cabeça aqui no Cruzeiro. Foi quando o Cruzeiro trouxe o Pepa. e o Pepa simplesmente colocou cada peça no seu devido lugar. Organizou a equipe, elaborou estratégias. E essas estratégias estão sendo executadas por esses jogadores dentro da organização proposta pelo técnico. Só que para poder executar qualquer tipo de plano estratégico, é necessário que você tenha qualidade. Nós estamos falando de futebol. É impossível fugir disso. Esses jogadores subiram de nível? Ou eles apenas estão mostrando o que eles sempre tiveram e que muitos de nós não conseguimos ver? Uns pela paixão, outros pela má vontade mesmo. Quando o torcedor comum traz o seu comentário, a gente entende perfeitamente, mas quem é profissional da área é difícil. Não tem condição de fazer uma leitura básica daquilo que o jogo pede, daquilo que o jogo manda, daquilo que o jogo entrega. É complicado. É complicado. Se é bagre, continua sendo bagre. Com sorte. E eu não vi até hoje o Cruzeiro ganhar nenhum jogo com sorte. O que eu vi foi competência e qualidade. tem time para poder se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro? Não. Na minha avaliação, não. Não tem time para isso. Eu estou surpreso com a primeira colocação? Estou. Estou surpreso com o que os jogadores têm jogado? Não. Porque a minha surpresa é os outros adversários que têm qualidade muito superior à do Cruzeiro não estarem jogando o que estão jogando. O Cruzeiro está apresentando o futebol que está apresentando? Não. Para mim, não tem surpresa nenhuma. Porque não estava difícil de ver. Só precisava ter um pouco de boa vontade. Esperar o processo. Se você quer um time competitivo, você precisa esperar esse time jogar para você saber se ele é competitivo ou não. Só que esse time tem que jogar dentro de uma organização proposta pelo técnico. O Ramiro jogava de lateral, o Ramiro jogava de zagueiro. O Vital jogava de ponta esquerda. O Bruno Rodrigues jogava de lateral direito. Como você quer que esses jogadores performem? Impossível. Porque isso não condiz com as suas características. As características dos jogadores precisam ser respeitadas. Claro que, vez ou outra, você vai precisar de uma improvisação e ela tem que vir. Ela tem que vir. O jogador precisa entregar mais do que ele tem condições ou que ele entende que tem condições. Ele precisa. Mas ele não pode ser forçado a isso de forma indevida, desnecessária, ele não vai entregar. São coisas simples que o futebol nos apresenta no nosso cotidiano e que nós precisamos ter uma visão razoavelmente apurada para que a gente possa informar aqueles que nos acompanham, aqueles que nos credibilizam, que são vocês que estão aí do outro lado. O Cruzeiro hoje, como foi dito pelo Ale Oliveira no vídeo, ele é favorito em cima da equipe do América, por exemplo, que o Cruzeiro não tinha favoritismo algum. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi massacrado pelo América nos dois jogos. Agora a conversa é diferente. E nem é o América o nosso próximo adversário. Nosso próximo adversário é o Fluminense, que acabou de empatar contra a equipe do Vasco da Gama com uma posse de bola incrível e assustadora. É um time que tem uma qualidade muito diferente daquilo que nós, torcedores, e estamos acostumados a ver. O Fluminense, para se ter uma ideia, ele teve, nesse empate com o Vasco, 79% de posse de bola. Aí vai ter um teste de fogo. Não existe teste. É o Cruzeiro agora jogando contra o Fluminense e acabou. Não existe teste mais. O Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro. Gosta ou não gosta? O Wesley marcou dois gols. Goste ou não goste? Ele foi o artilheiro do jogo e o Cruzeiro venceu a equipe do Santos num jogo muito equilibrado. Quem chegou se todo mundo era bagre e agora é líder do Campeonato Brasileiro com quatro rodadas? Quem esperava isso? Se era bagre, é líder com os mesmos jogadores, eu preciso rever os meus conceitos. Porque o técnico não chuta pro gol. O técnico organiza o time e elabora estratégias. A execução parte dos atletas que ele tem sob sua supervisão. do Campeonato Brasileiro. O técnico do Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro.